Olá, muchachas e muchachos, meninas e meninos, chicas e chicos, bom sábado para vocês. Estou com os meus cabelos assanhados porque ontem eles foram lavados e aí eu fiquei com preguiça de passar creme de pentear. Aí domingo eu vou fazer a minha mega hiper power hidratação. Estou indo ali na depiladora, né, dar um tapa na filomena, dar um tapa na muxo porque eu não estou morta, né, queridos e queridas. Porque senão se deixamos a gente fica aqui para as moscas e a gente não quer ir. Gabi 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ai, André, ela é muito divertida. Eu rio horrores cada vez que eu venho me depilar com ela, porque ela é muito engraçada. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau. Ó, que delícia Gente, o cheiro está tão bom Está uma delícia Vamos aqui colocar a tampa Não vou tampar totalmente Vou colocar a colher de pau aqui E a gente deixa ela meia tampada E aguardem cena dos próximos capítulos Já joguei as batatas Elas vão cozinhar com calor Já joguei também a cebolinha, né? Cebol chá verdeu E vou deixar tampado agora E voilà! Já está pronta a nossa sopa Olha só que lindo, que delícia Hum, miam, 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 miam Miam, 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 miam Tchau, tchau